Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os cupons de desconto e de frete grátis que a Shopping vai liberar no dia 3 do 3. Qual o valor mínimo do cupom de frete grátis e como as ofertas vão acontecer. Bora lá! Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo vai ser bem rapidinho, eu vou mostrar pra vocês tudo o que vai acontecer no dia 3 do 3 pra você se preparar caso você queira comprar alguma coisa na plataforma da Shopping, tá? Mas pra eu te mostrar bem certinho tudo o que vai acontecer, eu preciso levar vocês lá pra tela do meu celular. Bora lá então! Tô aqui no aplicativo da Shopping, mas antes de eu te mostrar tudo o que vai acontecer no dia 3 do 3 eu preciso te falar que hoje tá rolando muito cupons de desconto e de frete grátis aqui na plataforma da Shopping. Hoje está acontecendo o esquenta para o dia 15 do 3, que é o dia do consumidor, tá? Tem muito cupom de desconto e de frete grátis. Eu vou entrar aqui pra me mostrar pra vocês aqui em cupons. Gente, tem muito cupom de desconto. Eu já resgatei uns cupons de desconto, tá? Então entra o mais rápido possível e resgata os seus cupons, tá? Olha, tem de 5% de desconto para as compras acima de R$45, tem de 10% de desconto para as compras acima de R$75. Esses dois aqui, gente, eu já usei, tá? Tem que resgatar bem rápido, tá? Senão acaba. Ó, também tem de 20% de desconto para as compras acima de R$170. Esse aqui de 30% de desconto nas compras acima de R$250 para as compras feitas via Pix. Também tem vários cupons de desconto para as categorias de essenciais, tecnologia, celulares, áudio, beleza e saúde, mães e bebês. Só que esse aqui de mães e bebês já acabou, tá? Pessoal, tá esgotado. Esse aqui de beleza e saúde também. E tem esse daqui para mercado. Então se você for comprar itens de supermercado, itens de alimento, essas coisas assim, você consegue aí cupons de desconto, tá? Esse aqui é para 10% de desconto para as compras acima de R$99. Esse aqui para moda, ó. Esse aqui já tá quase esgotando. Gente, entra muito rápido e resgata os seus cupons. Hoje a Shopee está liberando mais um cupom de frete grátis para as compras acima de R$39, tá? Para a gente saber tudo o que vai acontecer no dia 3 do 3, a gente vai clicar aqui no banner da promoção. E aqui vai aparecer tudo o que vai acontecer no dia 3 do 3. A promoção vai acontecer nas lojas oficiais. A Shopee vai liberar frete grátis para as compras acima de R$10. E cupons de até 30% de desconto, tá? Até 30% off. Válido apenas para as lojas oficiais. É uma pena que a Shopee vai liberar esse cupom de frete grátis para as compras acima de R$10. Apenas para as lojas oficiais e não para todo o aplicativo. Mas se você precisa comprar algum produto das lojas oficiais que custe R$10, R$11, R$12. Então é a sua chance de comprar os produtos aí com frete grátis e também com desconto, tá? Se você quer saber tudo sobre as lojas oficiais da Shopee, tem vídeo aqui do canal onde eu mostro todas as vantagens e desvantagens de comprar por esse tipo de loja, tá? Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, ok? Se você quer que a Shopee te avise quando começar essas promoções aí no dia 3 do 3, você aperta aqui em quero aviso. E a Shopee vai te avisar assim quando a promoção começar, ok? Espero muito que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se mesmo assim ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!